Já de volta com 6 horas notícias trazendo uma correção. No outro bloco eu falei que segunda-feira, próxima segunda-feira, não é hoje, hoje mesmo. Quem gosta de música e solidariedade, hoje o abrigo Moacir Alves vai realizar uma audição especial para o coral de Natal. E eu disse, se você está interessado em participar, precisa prestar muita atenção no que vai ser dito agora. Confira. A música serve para divertir, relaxar e principalmente expressar os sentimentos. A música leva uma alegria para a pessoa. Ela tem esse negócio de sentimento. Aos 10 anos, a pequena bailarina descobriu há 4 meses um segundo grande talento, o canto. E já arrisca sonhos maiores. Ela fez inscrição em uma competição nacional de música. Aqui, o que não falta é talento. É assim que todo mundo é mesmo sem lugar. A paz se multiplicou. Que bom que você chegou pra semana. Você está nervosa? O quê? Ela estuda técnicas vocais com a professora Isabel, organizadora da primeira audição do coral de Natal do abrigo Moacir Alves. A gente quer que ele tenha mais vida, vá mais pra frente, que não fique só no Natal. E além do mais, a gente leva a musicalidade para quem mora aqui no Moacir, as crianças que realmente precisam, que gostam da música. Até porque quando a gente tem algum evento aqui, que a gente canta, eles cantam junto, eles brincam. A gente vê que eles ficam mais alegres. Então, por que não fazer o coral, né? Quem quiser participar, pode fazer a inscrição diretamente no abrigo, na rua Professora Lea Alencar, no bairro Alvorada 1. Basta levar o RG. Então, a partir de 15 anos, você já pode vir participar do nosso coral para esse Natal. E se gostar, vai embora com a gente fazendo o curso. Durante a audição, serão realizados alguns exercícios com a escala musical. E o candidato deverá apresentar uma música de livre escolha. Quem gosta não pode deixar de fazer parte de um Natal recheado de alegrias como esse, não é? Poxa, que legal! Você vai ficar de fora dessa? Procure hoje mesmo o abrigo Moacir Alves e faça parte dessa campanha de solidariedade. Ajudar o próximo com música. Por que não? Por que não você colocar a sua voz à disposição para ajudar as pessoas a sentirem o sentimento puro do Natal, não é? Isso é muito importante. A gente sempre acha que, às vezes, pensa que é uma bobagem cantar para outras pessoas, se apresentar. Mas isso faz bem para nós mesmos e para quem está ouvindo a nossa apresentação, o nosso canto, a nossa interpretação. Então, se quiser fazer parte, olha, é só procurar o abrigo Moacir Alves no bairro Alvorada e participar da seletiva. Agora, vamos falar de empreendedorismo digital. O mercado de games ganha um novo espaço aqui em Manaus. é um estúdio inaugurado em parceria com a Microsoft para incentivar o desenvolvimento de jogos aqui na nossa região. Eu achei interessantíssimo esse assunto. Vamos mostrar aqui na nossa tela? O espaço promoverá concursos, treinamentos e premiações que pretendem movimentar empreendedores digitais em Manaus. O primeiro jogo lançado pelo estúdio é o Cucumonkeys, jogo focado no console Xbox e com versões futuras em outras plataformas. Ele tem um propósito de trazer para a região a possibilidade das pessoas interessadas nessa área de elas estarem se qualificando no desenvolvimento de jogos. O mercado brasileiro de games é líder em avaliação feita em todos os países da América Latina. São quase 400 empresas atuando no ramo, movimentando aproximadamente 2 bilhões de reais, segundo dados da Gracon. Então é muito bacana ver o trabalho que está sendo feito e eu conheço o trabalho da Petit Fabric, eles são incríveis, né? Eles estão com a Abra Games há mais de 10 anos, são associados à associação e a Cucumonkeys é um projeto lindo que eu tenho certeza que dos games ele irá virar uma animação, virar outras coisas. É o Brasil produzindo propriedade intelectual própria, né? No Cucumonkeys, macaquinhos simpáticos vivem em um mundo onde tudo é oceano e só existe uma ilha com uma única árvore. Esta possui portas que levam outros mundos fantásticos completamente diferentes. A ideia é ser um ambiente multiplicador de conhecimento, né? Que a gente possa ter pessoas de qualidade dividindo esse conhecimento, produzir títulos de qualidade com visibilidade internacional, trazer essa visibilidade para a nossa região. Olha, se você tem um filho que gosta de jogar, né? Você pode até pensar que não vai dar futuro, mas dá sim, isso dá dinheiro demais. Se você quer um filho no caminho correto, no caminho realmente apresentável, invista nisso. Leve ele para um lugar como esse para conhecer, para ver como é que é feito esse trabalho, conhecer os engenheiros de software, as pessoas que criam os games, inclua ele nesse ambiente, porque com certeza ele vai ter um futuro gigantesco. Se ele é um apaixonado mesmo, não é um viciado. Estou falando de viciado, não. Estou falando de apaixonado pelo assunto. Leva ele para conhecer, faça isso com o seu filho, você vai estar ajudando muito ele. E neste final de semana aconteceu o campeonato sub-13 de basquete na Arena Amadeu Teixeira, na zona centro-oeste. Nove equipes, nas categorias masculino e feminino, competiram entre si para se classificar para a semifinal da modalidade. Quem vê em quadra esses adolescentes nem imagina que eles já fazem parte da categoria de base do basquete amazonense. Todos aqui têm 13 anos ou menos. A Federação de Basquetebol promove uma série de campeonatos que vão desde o adulto, que é a elite do basquetebol amazonense, e para as categorias de base. No caso, sub-13, sub-15, sub-17 e o sub-19, que também está acontecendo nesse período de novembro. Nesse fim de semana foi a eliminatória da modalidade. Cinco equipes masculina e quatro feminina participaram do campeonato. Na torcida, Paz Coruja. Dona Andréia era uma delas. Na plateia, dava dicas para Maria Eduarda, que também ouvia atenta às instruções do técnico. Vale com certeza. Tem que estar prestigiando a filha. Como é que fica o coração de uma aí nessas horas? Mais orgulho ou mais nervosismo pela partida? Os dois. Uma mistura dos dois. As nove equipes competiram entre si durante todo o fim de semana. Agora, os vencedores se preparam para a próxima fase, que é a semifinal. Competição que deve ocorrer já nesta quinta-feira, a partir das 19h, no Céu do Dom Pedro, na região centro-oeste de Manaus. E é isso, gente. O nosso jornal de hoje, a edição dos 6 Horas Notícias, desta segunda-feira, está ficando por aqui. Não esqueça de continuar mandando as suas fotos, acessando as nossas redes sociais, Enfim, se integrando com a nossa programação, daqui a pouquinho, umas 10h da manhã, nós vamos ter o Namira com o Luiz Rodrigues e eu volto às 11h com o Agora, tá? Vou ficar com vocês ao longo dessa semana aí, vocês vão ter que me aturar. Vamos colocar aqui na tela mais algumas fotos para ver quem ficou sintonizado até o final do programa. A Maria Eduarda ficou. Quanto com a idade dela? Tem idade? Não tem a idade da Maria Eduarda. Fez a foto, Maria? Um beijo para você. Agora, põe aqui na tela a família Costa. A minha família aqui, ó. A família Costa, toda sintonizada, pai e filhos aqui. Estão no Alfredo Nascimento também sintonizados. Saíram para o pátio externo ali da casa e fizeram a foto. Tem mais alguma foto? O Antônio do Jorge Teixeira fez a imagem, a foto, tirando a televisão. Isso é o que a gente pede também. Mande uma foto sempre com uma TV de fundo, tá? Próxima foto é a Pâmela, né? Do Grande Vitória, também sintonizada. Pâmela, obrigado pelo carinho da sua audiência. E mais uma foto para a gente definitivamente encerrar o nosso programa. O Miquéias, lá do Alfredo Nascimento, colocou também a TV como plano de fundo. Faça como o Miquéias, faça como todos esses telespectadores. Mande a sua foto, entre em contato com a gente e fique sintonizado até o final do programa porque temos sempre muita interação, novidade, coisa boa para mostrar para vocês e informação. Como eu falei, tá certo? Agora há pouco, vou ficar também com vocês no programa agora, às 11 horas da manhã. Então daqui a pouquinho eu estou de volta. Fica ligado na programação da TV em Tempo. Muita sintonia, muita informação, interação para você. Um ótimo dia, um ótimo começo de semana.